gente bom dia pessoal hoje tá um dia ideal para a gente transplantar algumas mudinhas né caso a gente tenha no ponto de transplantar e eu tenho eu tenho algumas mudinhas aqui que tá no pontinho de transplantar gente já choveu bem né à noite choveu bastante hoje já choveu durante o dia né depois que amanheceu nós estamos durante o dia ainda né já choveu então o solo tá bem molhadinho as plantinhas elas estão pedindo para ir para o solo né para a terra então vamos lá gente vou mostrar para vocês o que que eu tenho aqui para transplantar gente aqui eu tenho essas mudinhas de repolho gente essas mudinhas de repolho são aquelas mudinhas que eu que eu coloquei o talo do repolho aqui né e elas elas cresceram desenvolveram e tem várias mudinhas aqui para eu tirar né gente não é época ideal de plantar repolho mas como as mudinhas estão nesse ponto nesse estágio de de serem transplantadas eu vou tentar né e a gente sabe que é mesmo quando não é época certa para aquela cultura ela não vai desenvolver satisfatoriamente mas mas eu também não vou deixar as mudinhas à toa né se perderem porque eu sei que não é época ideal então eu vou plantar sim e vamos ver o que acontece na gente a gente tem que experimentando é é tudo né para ver se o que dá certo e que não dá eu já tive situação aqui que não era a época de de plantar acho que foi chicória eu me lembro a escolha não era época mas eu tava com as mudinhas prontas né para nasceram nasceram fora de é sem que eu plantasse e elas estavam elas estavam no no tamanho ideal então resolvi plantar e tive bastante chicória mesmo fora de época então não custa nada a gente é tentar aqui gente é isso aqui ó isso aqui é um pé de almeirão pão de açúcar só que se almeirão gente eu deixei para ele dar semente né eu deixei já tinha vários outros pés e eu deixei isso aqui para semente só que ele não deu semente gente não floresceu mas só que daqui uns dias de uns dias para cá lá eu tô notando que olha o que aconteceu gente ele produziu várias mudinhas aqui e alguma várias não né algumas mudinhas então pessoal o que que eu vou fazer também eu vou tirar essas mudinhas de almeirão pão de açúcar e vou colocar um local local propício né vamos ver se vai para frente aqui gente ó nesse local aqui é onde eu tinha plantado é pepino é outras aqui eu tinha tenho cebola ainda tenho ainda uns pés aqui de cebola ali tem dois pés de tomate eu vou usar esse espaço gente vai plantar o repolho certo já que os pepinos não é um só que vingou eu vou é fazer isso o plantão repolho aqui e e o almeirão gente o almeirão eu pretendo plantar aqui né porque o que eu tinha aqui também gente não não ia mais dar resultado né não ia para frente mais eu resolvi tirar e vou dar uma adubada né nessa terra aqui tá muito boa também né eu pouco tempo atrás eu adubei mas eu vou colocar um pouco mais já duro esterco e vou plantar então gente vamos lá vamos acompanhar fazer essas essas esses transplantes primeiro gente eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui esse esse repolho eu vou ver se eu consigo tirar ele inteiro ela tá vendo ó no meio dele ela é um tronquinho de repolho certo aquele o caule né é o caule do repolho que eu coloquei aqui agora eu vou ter que fazer uma forcinha aqui gente porque ele tem raizado ó tá vendo ele tá todo em raizadinho e aqui gente várias mudinhas várias mudinhas mesmo então vou colocar na terra né seja o que Deus quiser se ele não for para frente não der certo eu sei que é porque não é época de repolho agora é a época da gente começar a semear repolho outubro novembro dezembro época de a gente semear o repolho e aqui no caso as mudinhas já estão adiantadas né então a a a probabilidade de ir para frente é né gente é uma incógnita né gente não vai não vou saber definir para vocês se vai ou não para frente então a gente eu vou posicionar o celular aqui no local tá bom bom e para vocês acompanharem o que eu vou fazer tá bom Oi gente então primeira coisa que eu vou fazer tirar as mudinhas daqui né uma pequenininha saiu aqui com a ajuda de uma faquinha né aqui ó uma faquinha vamos ver se eu consigo tirar certinho as mudinhas tirei uma pequenininha também ó gente tamanho que tá isso aqui tá vendo que tá bem grandinho a outra é certo gente e agora aqui mais uma olha gente mais uma mudinha essa última pessoal eu vou deixar aqui mesmo e como já tem raizado né já tem raizadinho aqui então ela não vai precisar de muito só vou tirar parte aqui e ela não vai precisar de muito esforço para pegar porque ela já tá enraizada né eu não posso deixar todas no mesmo no mesmo caule mas é uma só não tem problema então vamos lá gente deixa aqui primeira coisa vou tirar esse suporte aqui para facilitar para eu mexer ali isso aqui sai fácil né aqui tá o esterco gente então vamos lá deixa eu ver como que eu faço então eu tenho uma duas três quatro quatro cinco seis né duas bem pequenininhas mas eu vou plantar assim mesmo eu vou fazer aqui seis covas vou tirar daqui para facilitar a gente acha uma pedrinha né a gente tira e aí 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 quando choveu, porque a terra fica bem macinha, né? A terra fica ótima para mexer. Cinco. Agora mais uma. Seis. Agora, gente, vamos colocar o nosso esterco. Esterco de corral, esse aqui, viu, gente? Esterco de corral, que eu misturei com um pouco de pó de café. Pó de café já curtido, né? Já faz dias, já que ele está sendo curtido. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis. Bom. Agora aqui. Vamos lá, então, pessoal. Plantando as nossas mudinhas de repolho. Vou colocar esse primeiro aqui. pouquinho de terra por cima, né? Para não colocar direto no esterco. Fecho bem. Posso até tirar um pouquinho dessas folhas fora, né, gente? Vamos lá. Faltam só as duas menorzinhas, gente. Pronto, pessoal. Não vou nem precisar molhar, porque o jeito é que vai chover mais, né? Então não tem necessidade de eu molhar. E já coloco aqui meus protetores aqui do tatu, né? Isso aqui eu coloquei por causa do tatu. E pronto, gente. Está plantado. Agora vamos para o almeirão. Pessoal, eu já preparei aqui também o local, né? Já coloquei o adubo. Já está tudo preparadinho. E aqui, gente, eu cortei o tronquinho aqui, porque... Porque ele estava difícil de sair. Então vamos ver também quantas mudinhas eu vou conseguir aqui. Para eu plantar nesse engradado, gente. Vamos lá. Ó, a primeira mudinha. Eu vou fazer igual eu fiz com o repolho. Vou deixar uma última aqui. Se bem que essa aqui, gente, não tem raiz, né? Eu cortei. Vou ver ainda o que eu faço. Mas eu vou deixar... Uma pelo menos eu vou deixar aqui. Pontinha de... Pontinha de... Faça de ponta, né? Quer dizer? Faça de ponta. Para facilitar a sair. Ó. Outra mudinha. Três. Quarta mudinha. Tem uns que estão bem pequenininhos, gente. Ó. Quinta. 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 Ó. Aqui tem duas. Tentei separar, mas não consegui. Acho que vou deixar assim mesmo. E aqui, gente. Vocês estão vendo que tem uma mudinha, mas aqui parece que até vai sair mais. Então eu vou colocar... Desse jeito aqui, gente. Tá parecendo até que vai sair mais mudinhas aqui. Então eu vou colocar desse jeito mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem que dar um jeitinho de acomodar sete mudinhas aqui. Uma já foi. Olha, gente, que pequenininho. Mas eu vou colocar assim mesmo, né? Como eu disse. O bom de plantar com esse tempo chuvoso é que a gente não precisa nem molhar. Uma que a terra tá bem molhada, né? Caso não chova mais, a terra já tá bem molhada. E se chover, melhor ainda, né, gente? Melhor ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui o tronquinho, né? Que eu falei que tem uma aqui, mas parece que tá saindo mais aqui. Então eu vou... Eu vou colocar ele assim mesmo, gente. Se elas tiver que desenvolver, elas vão desenvolver... É... Tô dando oportunidade pra elas saírem também, né? Se tiver que sair mais alguma mudinha. Aí caso saia alguma mudinha, eu retiro e coloco em outro local. Pronto, gente. Acabei de plantar. Vou mostrar pra vocês agora. Olha. Acabei de plantar. Dois, quatro, seis, sete. Sete mudas, né? Este aqui é o tronquinho que eu falei. Aqui, ó. Parece que ele tá com... É... Parece que vai sair mais mudinhas. Então eu vou deixar ele aqui mesmo. E aqui, pessoal. O meu... Repolho. Olha lá. Deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. É. Seis mudinhas de repolho. Né? Umas tão grandes também, outras nem tanto. Mas estão plantadas, gente. Vamos ver agora se vão pra frente. Acho que o problema do tatu aqui nesse espaço eu resolvi, né? Eles não vão vir mais aqui. Porque aqui tá alto. Então eu acredito que eu vá ter sossego. Gente, ali o pepino... Já tô vendo já umas três florzinhas. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, gente. Tá vendo? Uma, duas, três... Três, quatro florzinhas. Então logo são florzinhas masculinas, né? Que são as primeiras mesmo. A natureza é sábia, né? Primeiro vem as flores masculinas. Pros insetos irem se acostumando com elas. Quando chegar... Daqui uns dias virão as femininas. E os insetos já estão ali naquela planta pra fazer a polinização. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo foi este. Meu muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Vamos torcer pra que o repolho, como eu disse, não é época. Mas que ele produza alguma coisa, né? Se der uma cabecinha que der pra eu fazer uma saladinha, um refogadinho...